Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Tenho muito orgulho de presenciar a ascensão de uma menina passo a passo durante três anos. Ela lutou contra gigantes e monstros como uma princesa de conto de fadas e ainda o faz. Sua determinação, coragem e belo coração não falharam. Seus pequenos passos se tornam grandes espaços e eu a chamo de Jeanne d'Arc por sua coragem e minha Audrey Hepburn por sua elegância e beleza. Corajosa, determinada, muito elegante, muito bonita e uma atriz de tremendo sucesso. O nome dela é Solatricoglu. Às vezes como uma garotinha, às vezes uma mulher atraente, às vezes triste, às vezes feliz. Mas sempre muito linda, inteligente, e determinada. Que seu caminho seja claro e fácil, doce menina. Isso mesmo, às vezes como uma doce criança, às vezes como uma mulher linda e sensual. Mas ela é sempre muito bonita, inteligente e determinada. Resumo o que a maioria de nós está pensando. Ainda bem que uma mulher de seu país de origem disse isso porque fico surpreso quando seus compatriotas manosprezam brutalmente o sucesso que ela teve com tanta arrogância desde que ela saiu, sem comparação, para elogiar uma garota de seu país de origem e outras mulheres okcudos de seu próprio país e até mesmo estrangeiros como velho. Velho honesto infelizmente será difícil para quem já cresceu. Bela Scylla Turcoglu com olhos verde e esmeralda, belezas naturais, você terá um amanhã brilhante e brilhante quando Deus lhe dará paciência, coração, arte e talento. Você também lutou com problemas, vai conseguir muito na vida. Boa sorte senhorita Deus te abençoe Scylla, você sabe o quanto você é linda? Sussurros de primavera ouvidos nos últimos dias de março. Em inverno, mas anuncia o clima de primavera. Você é tão bonita quanto as a primavera na árvore no início de abril. Você é tão bonita quanto o som da chuva de primavera. Você é linda como o arco-íris que aparece no céu azul depois que acaba a chuva de primavera. Você é linda como o sol que surge por trás das nuvens após cada chuva de primavera. Você é linda como as estrelas que brilham no céu escuro do deserto. Você é tão linda quanto todas as belezas do mundo, meu querido Scylla. Tenho muito orgulho de presenciar a ascensão dessa jovem que acompanho há três anos. Ela lutou contra gigantes e monstros como uma verdadeira princesa de conto de fadas e ainda luta. Ela avança incansavelmente com sua determinação, coragem e belo coração. Pequenos passos se tornam grandes passos. Eu a chamo de Jeanne Dark por sua tenacidade e coragem e Audrey Hepburn por sua graça e beleza. Hoje, quando vi uma foto dele como o rosto de um anúncio da loja que ele representava, senti o calor por dentro e me emocionei. Ela é uma atriz corajosa, determinada, extremamente elegante e magnificamente bonita que alcança um sucesso fenomenal. O nome dela é Scylla Tricoglu, às vezes como uma garotinha, às vezes uma mulher atraente, às vezes triste, às vezes alegre. Mas sempre muito linda, inteligente, corajosa, determinada, uma lutadora e uma grande mulher que te faz sucesso. Que seu caminho seja claro e brilhante, doce menina. Muitos de nós sabíamos de todas as coisas ruins que foram feitas a Scylla. Eles persistente e sistematicamente insultaram e humilharam Scylla com uma espécie de propaganda enganosa. Era terrível saber que existiam pessoas tão más e, acima de tudo, que eram todas velhas em comparação. Em Scylla. A nação deveria ter visto a juventude tendo uma chance e não sendo aproveitada e falsamente acusada. Felizmente, os pais de Scylla criaram sua filha e fizeram dela um membro útil de seu país. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas ele sabe e não falam, mas algo ruim aconteceu naquele estúdio de gravação porque todos os colegas de trabalho de Scylla saíram do show, deixando apenas meia dúzia deles para ficar lá, o humorista Dom e o Pequeno. Yusuf, todos os outros se foram, na verdade, a série original basicamente terminou sem sentido. Perdemos a história confiada e a galera não vê, mas mantivemos a primeira e a segunda temporadas que foram ótimas na terceira temporada. Que Deus te abençoe e esteja com você e todos os seus caminhos para o sucesso e a felicidade sejam claros. Cuida-se manina, ninguém sai deste mundo sem pagar e quem te prejudicou será julgado pela justiça divina no julgamento final, você tem o seu luz natural e inteligência e ninguém pode ofuscar isso. Todos vocês são jovens e dedicados ao seu talento, você tem tudo para ser a estrela mais brilhante do universo, tudo o que você precisa fazer é ser você mesmo honesto seja honesto Deus tarda mas com certeza o sangue de Cristo te cobre e remove toda a imundice do seu caminho e lhe traga sucesso e prosperidade, desejo-lhe milhares de bençãos. Caramel deve responder por tudo. Porque todo mundo está lendo e assistindo a tortura de uma criança de dois anos capaz e trabalhadora. É uma pena que nem tivemos a chance de tentar isso. Navegando nas imagens e notícias tardiamente não apenas nos canais de informação sobre este evento que aconteceu nesta série e além do que é dito sobre como a produtora Nazmiye o fez, Cardassia com o diretor e gerente de Alil, mas também com seus comentários conscientes em tantos idiomas sobre esse fato, como ele pode continuar obtendo documentos, contratos e reconhecimento, tanto na Turquia quanto principalmente internacionalmente quando deram provas visíveis com os envolvidos, quem será condenado e punido mais severamente. Dos produtores, diretores e outras casas de produção, aqui está um trabalho de denegrir e humilhar um ator que infelizmente bumeranga contra todos os envolvidos com o passar do tempo e como o tempo mostra. A primavera de 2022 e hoje 06-24-2023 estão começando a tomar forma. Não entendo como é possível um homem tão bonito, inteligente, versátil como artista, se deixar rotular como o pior, ser um narcisista, um aproveitador sem moral nem dignidade que tentou fazer todos pensarem. Ele amava Silas. Não sei o que sua mãe pensa sobre isso. Deve ser muito duro e triste ver como seu filho Alil se expressa como um homem imaturo que se aproveita das mulheres e as usa para satisfazer seus desejos íntimos. No entanto, se ele se arrependeu de tudo o que fez com uma garota linda, bonita e bem-sucedida que poderia muito bem ter sido a mãe perfeita para seus filhos, talvez já seja tarde demais para arrependimentos. Acho que Sila, sendo uma garota de princípios e que parece ter realmente se apaixonado por Alil, não vai perdoá-lo tão facilmente. Claro, se tudo o que é dito sobre Alil for verdade. Todos merecem o benefício da dúvida. Eu realmente gostaria que fosse tudo mentira e que ele amasse e respeitasse Sila também. Muitas vezes a imprensa é muito sensacionalista para chamar a atenção e vender muitos exemplares. O outro ponto é como Alil poderia preferir uma pessoa sem experiência em atuação que nem conhece a língua turca e que não contribuiria muito para a sua carreira de ator e para o papel principal de manete. Diz-se que Alil ensinou Nanuka a andar a cavalo e usar arco e flecha. Ele também a tratou como se a conhecesse há anos, tendo algumas cenas de amor muito comprometedoras, sendo Nanuka uma mulher casada com uma filha que deixou sua pequena família na Georgia onde está sozinha e ele ficou em Istambul por mais de um ano. filmando as cenas de manete. Ele estava sempre muito perto de Alil, mesmo de mãos dadas. Inacreditável mesmo. Como torcedor do Alil, gostaria que fosse tudo mentira. No meu caso, não permitiria que falassem tão mal de mim, mas não vejo Alil fazendo nada. Espero que ele acorde para o bem dele e de sua carreira. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau.